O Bom Dia Região tá terminando? Passa muito rápido, né? Tem mais notícias pra você no G1MS? Muito obrigada pela sua companhia na Hora do Café. Já sabe, amanhã, às 7 da manhã, eu te espero de novo. Imagens ao vivo, você acompanha da Praça Antônio João, aqui em Dourados. João Vieira no comando. Se ainda não saiu de casa, lembra de reforçar bem o casaco, porque o dia tá muito gelado, viu? 9 graus em Dourados. A gente volta às 10h45 com o MS1. Ótima quarta-feira pra você. Se cuida!